Música Irmãos queridos, vamos abrir então a palavra de Deus para o nosso ensino nesta manhã no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 Atos, capítulo 1, versos de 1 a 14 Atos, capítulo 1, versos de 1 a 14 Atos 1, versos de 1 a 14 Lucas escreve Escrevi o primeiro livro ao Teófilo Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar Até o dia em que depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram foi elevado às alturas A estes também, depois de ter padecido se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis Aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus E comendo com eles Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém Mas que esperassem a promessa do Pai A qual, disse ele, de mim ouvistes Porque João na verdade batizou com água Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo Não muito depois destes dias Então os que estavam reunidos lhe perguntaram Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes Não vos compete Conhecer Tempos ou épocas Que o Pai reservou Pela sua exclusiva autoridade Mas recebereis poder Ao descer sobre vós O Espírito Santo E sereis minhas testemunhas Tanto em Jerusalém Como em toda a Judeia E Samaria E até os confins da terra Ditas essas palavras Foi Jesus elevado às alturas À vista deles E uma nuvem O encobriu Dos seus olhos E estando eles Com os olhos fitos no céu Enquanto Jesus subia Eis que dois varões Vestidos de branco Se puseram ao lado deles E lhes disseram Varões galileus Por que estáis olhando Para as alturas? Esse Jesus Que dentre vós Foi assunto ao céu Virá do modo Como viste subir Então voltaram Para Jerusalém Do monte Chamado Olival Que dista daquela cidade Tanto como A jornada De um sábado Quando ali entraram Subiram para o cenáculo Onde se reuniam Pedro, João Tiago, André Filipe, Tomé Bartolomeu Mateus Tiago Filho de Alfeu Simão Zelote E Judas Filho de Tiago Todos estes Perseveravam Unânimes em oração Com as mulheres Com Maria Mãe de Jesus E com os irmãos Dele Amém Eu gostaria De pensar Com vocês Sobre o tema Cristo vai Para o céu E o Espírito Santo Vem Para a terra Cristo vai Para o céu E o Espírito Santo Vem Para a terra Todos vocês Têm plena ciência De que Lucas Escreveu Um único livro Em dois volumes O primeiro volume É o evangelho Chamado Lucas Que em conteúdo É o maior De todos os evangelhos Embora Mateus Tenha mais capítulos Do que Lucas Mas O conteúdo Escrito De Lucas É o maior Dos evangelhos E Lucas Escreve O evangelho Para mostrar Para nós O que Cristo Começou A fazer E a ensinar Agora Ele escreve Atos Para mostrar Para nós O que Cristo Continua Fazendo E ensinando Por meio Do Espírito Santo Através Da sua igreja É importante Entender Que Jesus Cristo Não ensina E depois faz Jesus faz E depois Ensina Jesus Realiza E depois Doutrina Na verdade As obras De Jesus São o avalista Das suas palavras Ele pregava Aos ouvidos E também Pregava Aos olhos E agora Diz a escritura Que Lucas Está escrevendo O segundo Volume Desta obra A este Indivíduo Chamado Teófilo Era um grego Nós não Temos muitas Informações De quem De fato Seja Esse Teófilo Mas pelo Seu nome E o nome Teófilo Significa amigo De Deus É muito Provável Que seja Alguém Fosse alguém De grande Influência Naquele século E que ao escrever Para ele Este Evangelho E este livro Da história Da igreja Pudesse assim Estas informações Serem passadas E repassadas As pessoas Das mais Altas Cortes Ou Da maior Influência No império Romano E aqui Chama a atenção Dos irmãos Para algumas Verdades Solenes Que Lucas Enfatiza No entróito No preâmbulo Deste livro De atos A primeira coisa Que eu chamo A sua atenção É Que ele destaca A ressurreição De Cristo Como uma verdade Incontroversa Olha comigo Aí por gentileza Versículo 3 A estes Também Depois de ter Padecido Se apresentou Vivo Com muitas Provas Incontestáveis Aparecendo-lhes Durante 40 dias E falando Das coisas Concernentes Ao reino De Deus Se o Pai Enviou Jesus Ao mundo E o enviou Para morrer Pelos nossos pecados Para ser sepultado E ressuscitar Para a nossa Justificação E ele morreu Segundo as escrituras E ele Ressuscitou Segundo as escrituras Isso mostra Para nós Que nada Foi acidente Nada foi casual Houve um plano Perfeito Eterno Vitorioso Que aconteceu Dentro de uma Rigorosa Agenda Estabelecida Na eternidade E então Diz a Bíblia Que foi na plenitude Dos tempos Que Jesus Cristo Veio Nascido de mulher Nascido Sob a lei O verbo Eterno Pessoal Divino Se fez carne Habitou entre nós Cheio de graça E de verdade Ele pisou Nosso chão Ele vestiu A nossa pele Ele calçou As sandálias Da humildade Ele andou Entre nós Como um de nós Exceto no pecado E ele morreu Por nós Pelos nossos pecados Mas a morte Não pôde retê-lo A sepultura Não pôde prendê-lo Ele venceu a morte Ele matou a morte Ele triunfou sobre a morte E ele demonstrou A vitória sobre a morte Com provas Irrefutáveis É verdade irmãos Que esta Doutrina magna Do cristianismo Tem sido atacada De forma muito feroz Porque se você Desconstrói Essa verdade Você derruba Todo o edifício Do cristianismo Se a morte venceu Cristo É um derrotado Mas se ele venceu A morte Se ele triunfou Sobre ela Ele inaugura Para nós A imortalidade E ele traz Para nós Uma viva esperança E Jesus Cristo De fato Ressuscitou E as provas Da sua ressurreição São irrefutáveis Ele apareceu Publicamente Não só para os doze Mas Não só para os apóstolos Agora onze Porque Judas Não estava mais E Matias Só foi escolhido Posteriormente Mas ele Apareceu Para algumas mulheres Ele apareceu Várias vezes Para os apóstolos Ele apareceu Para mais de quinhentos Irmãos De uma só vez E os estudiosos Querem crer Que ele aparece Para mais de quinhentos Irmãos De uma só vez Quando Jesus Dá um recado Quando o anjo Dá um recado Para as mulheres E diz Aos seus discípulos Que ele vai adiante Vós Para a Galileia Lá o vereis Então que teria sido Ali nas montanhas Da Galileia Que não apenas Os apóstolos Mas mais de quinhentos Irmãos Puderam ver Jesus Publicamente Antes da sua Ascensão A vitória de Cristo Sobre a morte É um fato Absolutamente Seguro Absolutamente Seguro E é porque Ele ressuscitou É que nós podemos Ter esperança É porque ele Ressuscitou Que a vitória Desfrauda Com muito Gaudi Com muita alegria E com muita segurança Para nós Mas notem vocês Que No verso 3 Somos informados De que ele apareceu Aos seus discípulos Aos seus apóstolos Durante 40 dias Mas não ficou apenas Mudo Calado Passivo Mas ele apareceu 40 dias Falando das coisas Concernentes Ao reino de Deus Ele deu sequência Ao seu ministério De ensino Ele abriu O cenário Das verdades Gloriosas Deste reino Que ele veio inaugurar Que ele é o rei Deste reino Que ele é o centro Deste reino Que ele é o conteúdo Deste reino Que ele inaugurou Este reino E que ele está trabalhando Na construção Deste reino E que ele vai consumar Este reino E o seu reino Será eterno Mas agora Notem vocês Que há um segundo Aspecto Nesse texto Além da ressurreição De Cristo Uma verdade Controversa A promessa Do Espírito Santo Uma dádiva Do Pai Veja comigo O que ele diz Aí nos versos 4 a 8 É interessante Isso irmãos Essa conexão Entre a subida De Cristo E a descida Do Espírito Santo Se você puder Abra sua Bíblia Aí comigo No capítulo 7 Do Evangelho De João Para você entender Essa conectividade Da subida De Cristo E da descida Do Espírito Santo Cristo Vai para o céu O Espírito Vem para a terra Capítulo 7 Versos 37 A 39 Eu peço A igreja Que leia Comigo Em uníssono Esses três versos De João Capítulo 7 Vamos juntos João 7 37 No último dia O grande dia Da festa Levantou-se Jesus E exclamou Se alguém tem sede Venha a mim E beba Quem crer em mim Como diz a escritura Do seu interior Fluirão rios De água viva E isto ele disse Com respeito Ao Espírito Que haviam de receber Os que nele Crescem Pois o Espírito Até aquele momento Não fora dado Porque Jesus Não havia sido ainda Glorificado Era necessário Que Jesus Fosse glorificado Que ele voltasse Para o céu E ao voltar Para o céu Ele derramasse O Espírito Santo Agora voltemos Para Atos Capítulo 1 Versículo 4 E comendo com eles Determinou-lhes Que não se ausentassem De Jerusalém Mas que esperassem A promessa Do Pai A qual disse ele De mim ouviste Oh irmãos amados Esta era uma promessa Antiga A promessa do Pai Que promessa? A promessa do derramamento Do Espírito Santo Quando isso aconteceria? No exato momento Em que Cristo Fosse glorificado Fosse exaltado A destra de Deus Tivesse consumado A sua obra E então concluída A sua obra De redenção Voltando para o céu Ele cumpriria Essa promessa Do derramamento Do Espírito Santo É isso que está lá em Joel E acontecerá depois Que derramarei Do meu Espírito Sobre toda a carne Esta é uma promessa Gloriosa Que Deus prometeu Também no profeta Isaías Capítulo 44 Derramarei água Sobre o sedento Torrento Sobre a terra seca Derramarei Do meu Espírito Sobre a tua posteridade Esta é uma promessa Bendita A promessa Do derramamento Do Espírito Santo De Deus Que coisa boa Porque essa promessa Foi cumprida O Espírito Santo Desceu E Ele não só Desceu para a terra Ele desceu Para habitar Dentro do seu coração Ele desceu Para morar Dentro de você Ele habita em você Você é o santuário Do Espírito Santo Você é o templo Da morada de Deus Você é o santo Dos santos Onde o Espírito Santo Veio Residir E morar E dirigir A sua vida Agora notem mais Amados irmãos Como é que deveria ser Essa espera Se você Perceber comigo Está lá também Lucas capítulo 24 Versículo 49 Essa promessa De Jesus Foi da seguinte Ordem Lá no capítulo 24 de Lucas 49 Eis que envio Sobre vós A promessa De meu Pai Permanecei Pois na cidade Até que do alto Sejais Revestidos de poder Essa promessa Do Pai Deveria ser Aguardada Obedientemente Permanecei Na cidade O que significa Isso Significa Que a igreja Não deveria Sair Para cumprir A grande Comissão Sem antes Receber Capacitação Do Espírito Santo A obra De Deus Não é feita Na nossa Força Mas feita Na força Do Espírito Santo De Deus Segundo Essa espera Devia ser Perseverante Permanecei Na cidade Até que Não é esperar Um dia Não é esperar Uma semana Não é esperar Quinze dias Um mês É esperar Até que O Espírito Santo Fosse derramado E é desta maneira Então Que Jesus Está dizendo Aqui no verso 4 Determinou-lhes Que não se ausentassem De Jerusalém Mas que esperassem A promessa Do Pai Doutor João Stott Foi muito feliz Com o de o seguinte Antes de enviar A igreja Ao mundo Deus enviou Jesus enviou O Espírito Santo A igreja E esta ordem Não pode ser alterada Nós precisamos Do Espírito Santo Mas notem vocês Que ele No verso 5 Vai É Nominar Classificar Definir O que é Essa promessa Atos 1 5 Diz Porque João Na verdade Batizou Com água Mas Vós Sereis Batizados Com o Espírito Santo Não muito Depois Destes dias E é E é bem Verdade Todos acreditam que o batismo com o Espírito Santo, é o momento em que você é batizado pelo Espírito no corpo de Cristo, no momento em que você é regenerado pelo Espírito Santo, é selado com o Espírito Santo, é habitado pelo Espírito Santo, e você então é propriedade exclusiva de Deus, e esse é o nosso entendimento. Em outras palavras, se essa é uma promessa para a igreja, nenhuma pessoa, diz Paulo em 1 Coríntios 12, pode dizer Jesus é o Senhor, se não pelo Espírito Santo, não tem nenhum crente verdadeiro e salvo, sem o Espírito Santo, nenhuma pessoa pode reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, a não ser que o Espírito Santo o convença, a não ser que o Espírito Santo o regenere, a não ser que o Espírito Santo o transforme, portanto, todo aquele que é salvo, todo aquele que creu no Senhor Jesus, todo aquele que pertence à família de Deus, todo aquele que foi enxertado no corpo de Cristo, todo aquele que na verdade está salvo pelo sangue do Cordeiro, esse é batizado pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Na palavra do apóstolo Paulo, esses são selados, os que creram, foram selados com o Espírito Santo da promessa, passaram a ser propriedade exclusiva de Deus, esses estão marcados por uma marca indelével, que ninguém pode quebrar esse lacre, o lacre do próprio Deus na sua vida, com propriedade exclusiva de Deus. Mas notem vocês, meus amados irmãos, é que depois de falar do batismo com o Espírito Santo, isto produz uma pergunta dos discípulos acerca da natureza do reino, olha comigo aí os versos 6 e 7, Então os que estavam reunidos, lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Amados irmãos, notem vocês que os discípulos de Cristo, os seus apóstolos, aqueles que estavam mais próximos dele, aqueles que caminharam com ele, aqueles que ouviram os seus ensinamentos, aqueles que viram as suas obras, aqueles que foram testemunhos de seus milagres, aqueles que de fato reconheceram que ele era o Cristo de Deus, ainda não tinham compreendido a natureza desse reino, sobre o qual Jesus ensinara ao longo dos seus três anos de ministério, e que também continuaram a ensinar nos quarenta dias depois de ressuscitado e antes de ir assuntos aos céus. Que visão eles tinham de reino? Primeiro, eles pensavam num reino geográfico, eles pensavam que o reino tinha cercas geográficas, e que o reino estava limitado ao território de Israel, eles imaginaram um reino terreno, material, físico, eles imaginavam um reino político, onde Jesus seria o rei, e eles seriam seus ministros de Estado, Israel, a grande e poderosa nação, que haveria de liderar o governo do Messias, do rei, as nações. Eles entendiam num reino estático, e não um reino dinâmico, e eles então confundiram, não entenderam bem o que Jesus estava falando sobre este reino. E o reino de Cristo não é um reino físico, não é um reino material, não é um reino geográfico, não é um reino político, não é um reino estático, o reino de Deus é o governo de Deus, o seu coração, é o domínio de Cristo na sua vida, este reino está dentro de você, este reino está começando como uma semente tão diminuta, como a semente da mostarda, mas há de crescer, há de avançar, há de se expandir, e o reino de Cristo há de dominar todos os reinos, e então ao final, Ele vai subjugar todos os seus inimigos, debaixo dos seus pés, e o seu reino será um reino eterno, de mar a mar. Toda a terra então se cobrirá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. O que é curioso, é que Jesus Cristo disse para eles assim, não compete a vocês conhecer tempos ou épocas, são duas palavras na língua portuguesa, sinônimas, mas na língua grega bem distintas, tempos aqui é cronos, cronos, cronos é o tempo que você marca no relógio, de segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, milênios, mas a outra palavra, ou épocas, épocas aqui não é cronos, é cairós, é o tempo oportuno, então, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte, você não deva ficar investindo o seu tempo, ou gastando as suas energias, vasculhando, ou tentando compreender esses aspectos que pertencem a soberania de Deus, de tempos ou épocas, mas você precisa entender uma coisa, você tem uma missão a cumprir no mundo, você tem um chamado, e você precisa cumprir esse chamado, e esse chamado é para ser testemunha, e para que você seja testemunha, você precisa de um revestimento de poder, olha as palavras de Jesus no versículo 8 comigo, mas, veja você que a adversativa é em contraste com a tentativa deles de ficarem perquirindo, e perscrutando as coisas que pertencem a soberania de Deus, da exclusiva autoridade de Deus, mas, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Vamos entender isso aqui, amados, aqueles homens, aquela igreja, aqueles primeiros discípulos, precisavam de poder, e aqui tem um outro componente importantíssimo, que Jesus está tratando, Ele está querendo dizer com isso, e é muito importante entender, que uma coisa é você ter o Espírito Santo, outra coisa é o Espírito Santo ter você, uma coisa é você ter o Espírito Santo presente, outra coisa é você ter o Espírito Santo presidente, uma coisa é você ser habitado pelo Espírito, outra coisa é você ser cheio do Espírito, nem todos que são habitados pelo Espírito, estão cheios do Espírito, e não precisa nem trazer aqui, um conceito doutrinário teológico, basta olhar a experiência, vocês acreditam que todos os crentes salvos, estão cheios do Espírito Santo? É isso que vocês veem? É isso que vocês notam? Você vê na vida dos salvos, o mesmo entusiasmo? O mesmo compromisso? O mesmo engajamento? A mesma agenda de testemunho? Por que que eles deveriam ser revestidos de poder? Em primeiro lugar irmãos, eles deveriam ser revestidos de poder, para saírem da especulação doutrinária, para o campo da ação missionária, os discípulos estavam querendo, entrar nessa especulação, quando é que vai ser, como é que vai ser o reino, e eles estavam tendo uma visão, muito limitada, humana e terrena do reino, quando Jesus Cristo disse, não, a agenda de vocês, não é especular aquilo que é da soberania de Deus, a agenda de vocês, é serem testemunhas, e para serem testemunhas, vocês precisam de poder, em vez de vocês gastarem o tempo todo, perquirindo, especulando teologicamente as coisas, vocês deveriam gastar o tempo de vocês, testemunhando, pregando, anunciando, anunciando, esta mensagem, segundo, para que eles precisavam de poder? Precisavam de poder para romper algumas barreiras irmãos, culturais, raciais, religiosas, porque Jesus no verso 8, ele deu um cronograma, e nesse cronograma de ação, a missão daqueles homens, devia passar por Samaria, e já tem 700 anos, que a relação de judeus e samaritanos, é uma relação de estresse, de contendas, de brigas, de preconceitos, a ponto de um judeu, considerar, o pão de um samaritano, um pão imundo, de um judeu, não beber, num mesmo copo, água com o samaritano, de olhar para os samaritanos, e nem eles, não passam de combustível, para o fogo do inferno, de quando Jesus, caminhava para Jerusalém, o apóstolo do amor, João, com o seu irmão, dizia, vamos mandar descer fogo do céu, para consumir esses samaritanos, e agora Jesus está dizendo o seguinte, a agenda de vocês, tem que passar por Samaria, a agenda de vocês, tem que quebrar barreiras de ódio, a agenda de vocês, tem que quebrar preconceitos, raciais, culturais, religiosos, vocês vão entrar, no campo para evangelização, e serem testemunhas, mas vocês precisam entender, que onde o evangelho chega, chega o perdão, onde o evangelho chega, chega a restauração, de relacionamentos quebrados, onde o evangelho chega, e derruba muralhas, que o preconceito levantou, sem poder irmãos, nós vamos erguer muralhas, mas com o poder do Espírito Santo, o evangelho vai derrubando muralhas, terceiro, para que eles precisavam de poder? eles precisavam de poder, meus irmãos, para testemunhar, até os confins da terra, sem poder, nós vamos pensar em nós, sem poder, nós vamos pensar no nosso conforto, sem poder, nós vamos pensar na nossa comodidade, sem poder, nós vamos viver uma vida, focada em nós mesmos, mas quando nós recebemos, o poder do Espírito Santo, nós começamos a olhar o mundo, como o campo de Deus, nós começamos a olhar o tempo, agora, como o tempo de Deus, com o poder do Espírito Santo, nós não conseguiríamos reter, essa mensagem apenas para nós, no poder do Espírito Santo, a igreja vai se levantar, a igreja vai sair, a igreja vai testemunhar, a igreja vai ficar, a igreja irá, a igreja por onde ir, ela vai anunciando, esta mensagem salvadora, até os confins da terra, mas sobretudo irmãos, nós precisamos de poder, para outra coisa, nós precisamos de poder, para morrer, talvez a principal missão, da igreja, é morrer, se o grão de trigo, ao cair na terra, não morrer, fica ali só, mas se morrer, ele produz muito fruto, o grande problema queridos, é que nós, estamos tão vivos para nós, que nós não estamos dispostos, a morrer, e a palavra, testemunhas, na língua grega, é de onde vem a nossa palavra, mártir, uma testemunha, alguém que está pronto a morrer, se preciso for, pela sua fé, porque se você não encontra, uma causa pela qual morrer, você ainda não está preparado, para viver, se você ainda não está pronto, a dar sua vida por Cristo, é preciso questionar, se de fato você, é um servo de Cristo, quando o Espírito Santo, revestiu aqueles homens, de poder, aqueles homens, não temeram mais, prisões, eles não temeram, mais açoites, eles não temeram, mais ameaças, eles não temeram, mais, qualquer intimidação, humana, eles não tinham dinheiro, eles não tinham cultura, eles não tinham, influência política, eles não tinham, proteção do Estado, eles não tinham, leis, que os protegiam, em alguns aspectos, de segurança, e eles, transtornaram o mundo, eles colocaram o mundo, de cabeça para baixo, o Evangelho, foi dominando, foi se infiltrando, o Evangelho, foi conquistando, e o Império Romano, precisou se dobrar, ao poder, do Cristianismo, por causa desses homens, que se dispuseram a morrer, é bem verdade, que todos os apóstolos, exceto João, que foi deportado, morreram, como mártires, porque eles entenderam isso, eles receberam um poder, para isso, mas, amados irmãos, há uma terceira verdade, nesse texto, que eu quero destacar, para encerrar, que foi, a ascensão de Cristo, e, a preparação, para, para o derramamento, do Espírito Santo, se você olhar comigo, nos versículos 9, a 11, Jesus Cristo, consuma a sua obra, porque ele é levado, às alturas, foi Jesus, levado às alturas, e é isso, que Paulo disse, em Filipenses, porque ele se humilhou, até a morte, morte de cruz, Deus o exaltou, sobre a maneira, e aqui, ele está sendo exaltado, e ele está subindo, para sentar-se, à destra de Deus, Pai Todo-Poderoso, e agora, ele, que foi elevado, às alturas, tem uma promessa, no versículo 11, quando o anjo, disse o seguinte, varões galileus, porque estáis olhando, para as alturas, esse Jesus, que dentre vós, foi assunto ao céu, virá do modo, como viste subir, ele voltará, temos uma promessa dele, pessoalmente, visivelmente, audivelmente, inesperadamente, repentinamente, inescapavelmente, gloriosamente, ele voltará, ele voltará, mas, então, para fechar, notem comigo, qual foi a postura, daqueles discípulos, ouvindo estas verdades, que decisão tomaram, agora, vem a busca do Espírito Santo, um clamor da igreja, versículos 12, a 14, diz o texto, no verso 12, então, voltaram para Jerusalém, do Monte Olival, onde Jesus foi assunto aos céus, segundo, eles voltaram para onde, versículo de número 13, diz, quando ali entraram, subiram para o cenáculo, cenáculo, porquê, que eles subiram para o cenáculo? Foi no cenáculo, que Jesus falou para eles, que ele iria, mas o Espírito Santo, voltaria, viria para eles, onde eles ouviram, a promessa, do derramamento do Espírito, ali, eles se reuniram, para esperar, o derramamento do Espírito, eles estavam lá, de que maneira, quem estava lá? Notem comigo, o versículo de número, 13, bem, 14, quem estava lá? Está escrito aí, os apóstolos, Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, Filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago, mas, mais algumas pessoas estavam lá, versículo 14, diz, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele, que mulheres? As mulheres que andaram com Jesus, sustentando o ministério dele, as mulheres lá da Galileia, quem estava mais lá? Além dos apóstolos e essas mulheres, Maria, mãe de Jesus, quem mais estava lá? Os irmãos dele, quantas pessoas eram? 120 discípulos, como é que eles ficaram ali? Diz o texto, perseverando, unânimes, em oração, permanecem na cidade, até que do alto, sejais revestidos de poder, esta igreja, nasce, com oração, esta igreja, nasce, buscando, o cumprimento, da promessa do pai, e diz a Bíblia, que depois de dez dias, em que todos eles, num só coração, com uma somente, com um só propósito, estão todos, juntos, unânimes, coesos, orando, pelo derramamento do Espírito Santo, no dia de Pentecoste, o Espírito Santo, foi derramado sobre eles, todos ficaram cheios, do Espírito Santo, não diz a Bíblia, que Pedro ficou mais cheio, do Espírito Santo, que Maria ficou mais cheia, do Espírito Santo, todos, os apóstolos, as mulheres, os demais irmãos, todos, ficaram todos, na mesma medida, cheios do Espírito Santo, e diz a Bíblia, que todos começaram a falar, as grandezas de Deus, o resultado, disse irmãos, é que esta igreja, que nasce, é continuamente, uma igreja, comprometida, com oração, esta igreja, persevera em oração, os líderes, desta igreja, vão para o templo, para orar, esta igreja, ora, numa hora de grande aflição, a casa treme, o Espírito Santo, é derramado, e eles pregam, com mais poder, diz a Bíblia, que o mártir, primeiro desta igreja, está orando, diz a Bíblia, que o maior perseguidor, desta igreja, é o ser convertido, está orando, diz a Bíblia, que um soldado, está orando, e manda enviar, os seus mensageiros, buscar Pedro, e Pedro está orando, a igreja, está enfrentando, uma crise de perseguição, e a igreja, está orando, a igreja, envia missionários, mas antes, a igreja, está orando, por todo lado, que você vê, essa igreja, está orando, porque ela crê, no poder do Espírito Santo, e no poder do Espírito Santo, ela se levanta, para testemunhar, esta é a igreja, que nós, precisamos ser, esta é a igreja, que nós precisamos, continuar sendo, uma igreja, que crê, na vitória de Cristo, sobre a morte, uma igreja, que aguarda, um revestimento, de poder, uma igreja, que se levanta, para orar, para pregar, para viver, e para morrer, curva sua fronte, vamos orar, Deus, nós, temos a tua preciosa palavra, desafiadora, para o nosso coração, e tu que conheces, cada pessoa, que aqui veio, nesta manhã, tu que sondas, o nosso coração, dá-nos agora, Deus, intrepidez, dá-nos Senhor, aquela consciência, maiúscula, de que Jesus Cristo, já venceu a morte, que Ele está, assentado, a tua destra, que Ele já nos enviou, o Espírito Santo, e que nós, precisamos desse poder, que nós, não podemos, nos acovardar, mas que precisamos, testemunhar, aqui, ali, e além fronteiras, que tu abençoes, a igreja presbiteriana, de Pinheiros, para que ela, continue sendo, um luseiro, Deus, para que ela, continue sendo, uma voz, para que ela, seja, revestida, com o poder, do Espírito Santo, para que nenhum, membro, desta igreja, do menor, ao mais, experiente, do mais, neófito na fé, ao mais, maduro na fé, dos liderados, aos líderes, que todos, imbuídos, do mesmo propósito, possam buscar, a tua face, reconhecendo, que nós, não podemos ir, se nós, não formos primeiro, revestidos, desse poder, e que nós, tenhamos, pressa, meu Deus, para buscarmos, a tua face, e para, recebermos, esse revestimento, para que na casa, na família, no trabalho, nas nossas idas, e vindas da vida, nós podemos levar, esta boa nova da salvação, e vermos o milagre, da salvação, acontecendo na vida, de dezenas, centenas, milhares de pessoas, bendito é o teu nome, em nome de Jesus, razão da nossa vida, amém. 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 Obrigado.